é muito bem senhoras e senhores vamos começar uma viagem olha aí abastecendo a garbosa nesse exato momento sete e trinta eu vou chorar por um descontinho ali depois ali vamos botar aí e aquela dica do netão aí na primeira lapada separa se não ficar derramando o tanque ó daqui a pouco vai dar trabalho aí não sei lá não foi ela não aí ó dinheiro só 33.61 ok fechou obrigado muito bem aí vamos ter o seguinte vamos lá na garbosa e vamos ver aqui no posto para nós fazer a média certo vamos ver aqui no posto zerei aqui ó embaixo 316 e aí vamos ver a média da garbosa show de bola arvorezinha nova o problema é que o Renato Michelin ele vai ficar agoniado com essa arvorezinha balançando e aí guerreiros vamos registrar essa vi mais uma viagem com a garbosa beleza sangue espanhol e guardar o B12 sangue espanhol olha e solta e vamos começar na estrada a gente vai falando foi bola então confira mais mais uma viagem da garbosa após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é o netão falamos direto do sinop do mato grosso e vamos começar agora mais um vídeo de viagem sim viajando com a garbosa como vocês viram aí na produção do vídeo ou não viram vamos vamos ver aqui o negócio ela está nesse exato momento com 316 mil 821 do abastecimento até aqui quatro quilômetros rodados certo muito bem a primeira coisa que você faz a água ok óleo ok olha o óleo aqui ó e não sei se vai querer ele vai querer a localizar não dá para vocês verem né a água ok óleo ok tá um pouquinho abaixo do massa beleza já olhei aqui a água e óleo certinho bonitinho serviço top gan e foi feito uma garbosa você com a mão só você tentar filmar e fazer as coisas ó o ventinho não esqueceu de colocar agora eu vou colocar agora eu vou colocar agora eu resolutei que fazer o seguinte tô com a mão só boa hora outros principalmente e aí e aí e aí e aí e não estarão com as minhas E aí e nãocje e olha aí em tempo real em tempo real E aí e o Netão eu não tenho estopa Netão você usa um velho higiênico aí eu vou dar vocês um nível aqui e olha o que eu falei para vocês é um pouquinho abaixo do máximo tá vendo E aí e esse F aí esse risco embaixo do F aí ó é o máximo tanto que fica abaixo tá vendo você tá excelente guerreiros não força retentor não falta lubrificação nota 10 é isso nota 10 eu vou dar um pausa agora e vou buscar a água colocar aqui no vejetor do para-brisa um momento é muito bem muito bem muito bem aqui guerreiros tô em casa obviamente então não tem as ferramentas da oficina pega a leiteira da Rádio Patrô sem ela saber antes que ela sinta falta certo antes que ela sinta falta e ó e coloca água ó E aí E aí e foi até legal a gente tem essas coisas a gente fazer aqui né para mostrar para vocês assim que às vezes você não tem as no caso você tem que dar os pulos sempre tem que dar os pulos então os guerreiros e olha ok água ok e a leiteira da Rádio Patrô tá aqui eu vou pegar só o que sobrou aqui na grama dá uma olhada na grama e vamos colocar no chão desliga desliga o ar três aquecidas na vela aquecedora apaga a luz do óleo beleza como eu disse para vocês ó eu tô de chinelo certo e então o que eu vou fazer agora vou deixar a caminhonete funcionando aqui e vou deixar a caminhonete funcionando ali e vou colocar o sapato meu tênis e balas novo de viagem vocês querem ver ele vou mostrar o outro caminho tá o que o outro deu tempo de baixo comprei lá em São Garbosa já tomaram dele vocês estão olhando isso aqui né vocês estão olhando o cinzano aqui é o carro novo da Rádio Patrô meu Deus olha ontem graças a V4 oh meu Deus ela via ela é inteira meu Deus olha inteira ela acordou meu Deus e agora Olha a leiteira lá Olha a leiteira Nunca mexa na tapoyé Nem na leiteira de uma mulher E agora? Deixa aqui Pronto, deixa ali Então é isso Daqui a pouco a gente continua Só um momento Deixa eu... Você vira ali E agora? E agora? Muito bem, guerreiros Então olha aí Viatura oficial da Rádio Patroa Olha lá Aí eu fiquei na dúvida Esse W4 é o Corolla? Esse W4 é o Corolla? E aí eu não queria vender a garbosa E como é que faz? Aí eu comprei um Corolla para a Rádio Patroa O outro está ali fora Quem quer comprar Eu estou fazendo um vídeo desse carro aqui Da revisão de 200 mil dele E aí eu queria saber o seguinte Alguém se interessa em comprar esse Corolla aí? Só que meu filho falou para não vender Espera o vídeo dele Aí você faz uma proposta Mas acho que eu não vou vender não, tá? Uma pergunta que as pessoas me fazem Uma pergunta que as pessoas me fazem Que tanto tem que esquentar o carro antes de sair? Nesse caso aqui eu gastei uns Uns 10, 12 minutos mais ou menos Chegou na temperatura de trabalho normal, ó Bem no meio, ó Entendeu? Bem no meio Então agora pode sair tranquilo Lenta regulada Bolsa térmica está ali O caderno de viagem está aqui Faça um caderninho, gente Não faz negócio de aplicativo de computador, não Caderninho assim, ó É tão legal escrever, ó Viagem Cuiabá A data Cromal para-choque do iceberg Vender o caminhão Acerto E vai Beleza? Então vamos lá E claro, olha aí Ah, tinha mostrado o perfume já, né? Então 6 horas e 50 Às 6 horas e 50 minutos Estou saindo aqui Beleza? Sem pressa nenhuma Sem pressa alguma Ainda vou passar ali no meu irmão ali No batalhão Pegar uma coisa que vou levar pra minha irmã Estar com ele Ainda vou ser daqui Ainda vou ser de cidade daqui Uma meia hora, uma minuta ainda Hoje é domingo Sem pressa alguma Se eu chegar lá 2 horas da tarde Tá em casa Eu geralmente não almoço nesse trajeto E estou tomando água com gás mesmo Que a gente tem vocês fazerem, né? Depois que chegou o carro O cinzano aqui Eu falei Caramba, eu devia ter feito um unboxing do Corolla Zero Acabei esquecendo Vou mostrar pra vocês aqui o interior Tá fechado Mas olha lá Olha aí O carro da Rádio Patroa Olha lá Beleza? Netão, eu... Netão, eu... É o... Híbrido Netão Não, porque eu já falei pra vocês Eu gosto de carro a gasolina Eu só uso gasolina, tá? Ele é flex Mas eu só uso gasolina Beleza, guerreiros? Meti uma tanqueada de pódio Logo pra começar E boa Deixa eu mudar a câmera aqui Olha aí Netão, faz um review, Netão Pois é Ai, eu ia fazer um charme com esse carro Mas tá bom Eu faço um review dele depois Beleza, guerreiros? Beleza? Então é isso aí Hashtag Partiu Cuiabá Na estrada a gente vai filmando aí Os detalhes da viagem Aí vou para a ida E a volta Os detalhes aqui Sou de bola? Picada no like Quando é vídeo de viagem Merece uma picada no like Muito bem, guerreiros Só mostrando pra vocês A temperatura, ó É do meio Pra trás Sempre, tá vendo? Sempre assim, ó Do meio pra trás Certo? Que ali eu peguei meio de lado Dá uma impressão que tava Mais quente Algo outro tipo Não, é do meio pra trás Sim, do meio pra trás Beleza? Liguei aqui o ar-condicionado Agora Vamos sair Vou ligar o som Mas depois Não pode ser música Senão dá B.O. Vambora Tchau Obrigado Muito bem Muito bem Muito bem Que guerreiros, ó Mais uma pausa aqui Antes da viagem Antes da viagem em si, né? Estou durante a viagem Lembra que eu falo pra vocês Que eu faço um preparado? Então, ó Um house Preto Um house Vermelho Você tampa Você tampa E coloca na bolsa térmica Style Tá vendo aí, ó Na bolsa térmica Style Beleza? Aí caiu um gelo Tem que achar Ele se derrete ali, ó Show de bola Então você vai pegar outra Pra fazer o mesmo procedimento Essas duas aqui eu já fiz, ó Olha lá Já fiz nessa E já fiz nessa aqui Aí você vai Uma bolsa térmica dessa aqui O bom dela é que você não precisa ficar Parando nos campos E coisas do tipo Não é mesmo, guerreiros? Então é isso aí Olha só Olha que horas são agora Sete horas E três minutos E ainda estou na cidade, ó Ainda estou em sinop Ainda nem saí ainda Nem saí ainda Beleza? Mas como eu falei, gente Isso aqui Sem pressa alguma Por isso que eu estou sendo domingo Não vai Tranquilo E claro Esse suporte aqui, ó Se der certo O suporte aqui Vamos gravar um dirigindo Filosofando, beleza? Vamos gravar um dirigindo E filosofando Muito bem Senhores e senhoras E senhores Não é mesmo? Estou saindo agora De sinop Acabei de chegar na BR Estou saindo agora Vamos ver que horas são Vamos ver que horas são Que eu estou saindo Sete horas e quarenta e um minutos Conseguem ver aí? Sete e quarenta e um Guerreiros Olha a Toyota aqui de sinop Ali A agência da Toyota É aqui, ó Olha ela ali E a oficina, guerreiros Quando vocês vierem sinop Claro que eu vou mandar A localização Vocês viram onde é a Toyota Ali, né? Muito bem A Toyota é ali A oficina está bem ali Vamos passar já já Na frente dela Na frente não Na rua dela E aí, guerreiros Estamos aqui domingão Impressionante como aqui domingão Todo mundo fica em casa, né? Hora dez da manhã Você viu Quanto tempo a gente leva Para se preparar para sair? E olha que estava tudo preparado, hein? Entre aspas Tudo preparado Olha aí Aqui o BR-63 Rumado e direcionado Para Cuiabá Estamos chegando perto Da rua da oficina Vou mostrar para os senhores Para as senhoras e os senhores Peguei o que eu tinha que pegar ali Falei com o meu irmão As últimas As recomendações Certo? E olha Vocês viram onde a Toyota ali, né? Em tempo real Deu o que? Três quilômetros A rua da oficina é essa aqui, olha Do lado desse Desse Gion aqui, olha A rua da oficina é essa aqui, olha Deixa eu parar no lugar Que não tem uma árvore na frente, olha Olha lá a oficina Olha lá Olha lá Deixa eu dar um zoom Olha lá Guerreiros Beleza? Então Gostando para vocês aí Um pouco de sinop A partir de agora Vamos pegar a estrada Guerreiros Próxima tomada de vídeo Talvez na primeira abastecida, né? Ou não Ninguém sabe Vamos embora Vamos filmando aí Show de bola? A bordo Como é o nome desse vídeo aqui? Batidores da viagem? Pois então Vamos lá então Fala a verdade, guerreiros Se eu fizer um vídeo de viagem E não filmar a placa Você não vai gostar, né? Tem que filmar a placa, né? Cheguei na placa, guerreiros Exatamente meio-dia e vinte Meio-dia e vinte Cheguei na placa Você sabe quando tem essas placas marrons Significa que é áreas de turismo, né? Nobres, Rosário Oerte, Vila, Bom Jardim Aí tem cachoeiras, guerreiros Cachoeiras de águas cristalinas Nesses locais aí Então, você tá vendo? Nós estamos na estrada de Snop Quem quiser vir conhecer a Snop Fazer revisão Fazer turismo Belíssimo Belíssimo destino turístico Olha aí, guerreiros A garbosa olhando aí, ó Aô, garbosa Daqui a pouco passa alguém filmando nós aí Lembra da outra vez? Então, guerreiros Ah, deixa eu mostrar pra vocês O negócio interessante aqui, ó Olha aqui Olha a soleira como é que ficou Style Parafuso novo Soleirinha As quatro, ó Aquela moldura Enfim Levando uns brindes pro pessoal Então é isso, guerreiros Cheguei aqui agora Nobres Cidade que eu abasteço sempre Desce a serra Tô em Nobres Eu vou parar lá Abastecer Chego em Cuiabá Faço tudo que eu tenho que fazer lá Volto nobre de novo Encho e chego em Sinop Beleza? E esse que é o seu trajetório aí Olha aí, guerreiros Tamo junto aí Ah, gravei o Dirigindo e Filosofando Com um tema Sensacional Falsos Profetas Ou melhor Como identificar falsos profetas Mas pensa no Dirigindo e Filosofando Que deu trabalho A câmera caiu A câmera Ficava saindo do negócio Caiu algumas vezes Abaixou Cortou um pouco a cabeça Enfim Mas vai pro ar Pra glória de Deus Amém? Vamos lá, guerreiros Eu tô de uma broca hoje Mas eu não gosto de almoçar Olha o meu radiu Incrívelmente vermelho Então é isso, ó Tamo na placa aí, ó Já é ponto turístico do canal, né? A placa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 337 337 Mais 10% Vai dar Muito bem, guerreiro, vocês viram Eu tava tocando uma música lá fora, eu tive que entrar aqui e fechar Aproveitei e fiz a conta já Vamos lá Aqui, ó, 337.8 Né, ponto 9 por ali Aí eu fiz aqui, ó 337 lá, mais 10% 371.58 Dividido Por 36.36 litros A média ficou então 10,19 Ou seja, a Carbosa Fez 10 quilômetros por um litro com esse pneuzão Aí, em bomba aberta Bom, né? Bom, não tá? Hã? Bomba aberta Pneuzão? Show de bola, né? Certamente que sim Muito bem, guerreiros Chegando aqui em Cuiabá Olha o Cuiabazão aí, olha ele aí Olha lá 14 horas e 26 minutos E Olha o Cuiabazão lá, olha lá Cidade grande, né? Capital do Mato Grosso Vai mudando tudo Prédio pra todo lado É difícil pra todo lado E aí, guerreiros Aquilo que eu falei pra vocês A diferença dos 10% Se alguém tá na dúvida De Cuiabazão e Nopes São 500 quilômetros Olha o quanto você tá marcando aí, ó 446.2 Tudo bem que eu ainda não cheguei no centro, né? Mas já tô na cidade Já tô na cidade já Tô aqui na Avenida Elder Câmara Olha, já tô na cidade Pessoal Pra trás ali ficou aquele edifício Brasil Beach Já viram as notícias dele? Ele tem uma piscina gigantesca lá no condomínio dos caras lá Mas o pessoal não toma banho O negócio é assim Beleza? Então estamos chegando aqui Na linda e bela cidade de Cuiabaz E quente Quente Morei 18 anos aqui, guerreiros Conheço um pouco aqui Na minha época aqui era Isso aqui era uma estrada de chão Na minha época Isso aqui era uma estradinha de chão Há 18 anos atrás aqui Nem tinha esses acessos aqui, ó Agora já tá tudo duplicado Tudo Bem feito Olha lá Top, né? Então é isso A chapada dos Guimarães, ó Que eu falei pra vocês Tá vendo a chapada dos Guimarães? Vocês passam por ela pra ir pra Sinop Porque, ó Tem outros caminhos Mas é possível passar pela chapada É possível passar pela chapada Também é bem Tem bastante Bastante turismo pra você fazer lá Então, guerreiros Aqui, ó Vim no PDA 4x4 Conhecer nós aí Ainda faz um turismo Show de bola Agora sim Eu digo pra vocês Que estamos no Cuiabazão A rodovia de Cuiabazão É bem ali, ó Vamos passar bem na frente dela Vamos passar bem na frente dela Eu já diria que aqui é o Cuiabazão E agora tá com 447 quilômetros Tá vendo? Vocês viram que eu abasteci lá E outro Eu abasteci Eu gerei no posto Né? Eu gerei no posto Fui pra casa Depois Fui pra casa Fui lá no Lá com o meu irmão E peguei a estrada E tá marcando 447 quilômetros E já chegamos em Cuiabazão Que pelo mapa São 500 quilômetros Pra mais exato 501 quilômetros Então Aquela diferença dos pneus mesmo, né? Mas então é isso Chegamos 14 horas e 30 minutos Nesse exato momento 29 minutos pra 30 Na cidade de Cuiabazão Agora vamos pra casa Não, eu vou passar na casa Do meu cumpadre primeiro Depois vou pra casa da minha mãe, né? Vou lá no cumpadre Ô meu cumpadre Vou conversar com o cumpadre Depois eu vou Eu vou pra casa da minha mãe Show de bola? É isso aí Tchau! 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 Arena Pantanal, não foi? Então, olha isso Olha lá Tem esse viaduto em cima aí Passando aqui em cima Então esse viaduto aí Era pra ser Onde passava o VLT O veículo leve sobre trilhos Certo? E não aconteceu Não ficou pronta, a copa passou Já estamos indo pra outra copa Pra segunda copa, 14 18, 22, já estamos indo pra outra Copa e as obras Da Copa do Brasil, nenhuma estão pronta Eu fui totalmente contra Certo? Totalmente contra Porque o Brasil é um país Sem infraestrutura Se bem que eu comecei a desconfiar da FIFA Eu vou falar sério pra vocês Em 2010, quando ela fez a Copa na África do Sul Falei, rapaz, sabe que não tem Coisa mais importante pra fazer do que Copa não No continente lá na África Não tem coisa mais importante pra fazer Aí eu desconfiei da FIFA Quando trouxe pro Brasil Eu falei, não Esse povo não é sério Aí todo mundo se lembra Dos escândalos de corrupção da FIFA, né? Então tá aqui, ó Aí tá vendo esse trânsito Quase que Ó, aqui no Tessa Rua Não vai a lugar nenhum Tá vendo? Vai ali e acaba ali mesmo E aqui, ó Ó, o trânsito Quero chegar até ele Quero mostrar pra vocês o seguinte Devia ter virado pra cá, eu acho, hein Acho que devia ter virado pra ali, hein Devia ter saído daqui Mas quero mostrar pra vocês ali o negócio Vou pegar esse trânsito aqui Só pra mostrar pra vocês isso aqui Tá vendo essa Do lado direito ali Uma estrutura Abaulada ali Ali seria a estação do VLT Agora você vê se um engenheiro Que projeta algo assim É uma pessoa séria Olha onde que ele colocou A estação do VLT ali, ó Estação Aeroporto A placa tá lá, ó Aí Aí vocês tão vendo esse trânsito aqui Certo? Como é que as pessoas passariam De lá pra cá Daqui pra lá? Alguém consegue me explicar? O mais bizarro vai vir agora Vocês tão vendo o trânsito aqui Como que tá totalmente embuchado Eles mexeram, 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 mexeram E não ficou bom Rapaz, agora que eu lembro É Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora Olha só se esse projetista é um homicério Olha onde o trilho vai passando Tá vendo os trilhos ali? É no trilho aí? Aqui? Olha só O trilho cruza a rua Eles cruzando aqui, ó O trilho cruza a avenida E fica agora no canteiro central Olha só Agora eu te pergunto Você imagina o quanto que ia parar esse trânsito Quando esse trem estivesse cruzando essa rua aí? Aqui sem esse trem você viu Como que tá engarrafado? Agora por que que não tem uma terceira mão ali No lugar desses trilhos? Porque o orçamento pra tirar esses trilhos do meio É mais caro do que terminar Mas não dá pra terminar Porque esse trilho chega lá na beira do rio Cuiabá Lá na ponte velha E não tem pra onde ir Pra lá Ele vai até na ponte velha e para É impressionante Em vez deles pelo menos Ficar só com dinheiro E não fazer uma bizarrice dessa na cidade Isso é uma atrocidade, gente Isso é uma atrocidade Fazer isso na cidade Aqui eu tô em Vazia Grande, certo? A gente falou depois de Cuiabá Mas é em Vazia Grande Como eu falei pra vocês Aqui é o Avenida Ponce de Arruda Logo ali ela se transforma em FEB E aí Olha se transformar em FEB É sempre assim Aqui tinha um acesso aí pro outro lado Agora que eu não tenho mais Eu ia num posto ali e acabei Vou ter que abastecer aqui na saída Não vai dar pra chegar lá naquele posto É que eu falei Tem que abastecer aqui Beleza? Então, gente Quero mostrar pra vocês Mais uma estação aqui Certo? Agora você imagina Todo esse espaço aí Vias pros veículos Quanto que não ia ganhar De fluidez num trânsito como esse Aí fizeram essa Essa tal de trincheira aqui Que vão passar agora embaixo Olha os trilhos no meio Do canteiro central aí E Chega lá na ponte do Rio Cuiabá Lá não tem por onde passar Não tem Como o trem chegar do outro lado lá Na ponte Beleza? O Arena Pantanal É um elefante branco Tudo bem que agora Temos o Cuiabá Futebol Clube Que tá na primeira divisão E tá levando pessoas pra lá Pelo menos isso Tá dando um Um Mais uma opção de lazer Para as pessoas E o Brasil é o país do futebol, né? Não sou contra o futebol Não é isso que eu estou falando Eu sou contra Países de terceiro mundo Como o Brasil Bancar Eventos esportivos A nível mundial Quando tem tantas outras coisas Pra A gente Fazer antes Tá vendo? Olha o tamanho Olha o fundo do buraco aqui, ó Tá quase 50 centímetros de profundidade Aqui na lateral Vocês estão vendo aí? Então, gente Todas vezes que eu venho aqui Que eu E aqui essa avenida É quase que Central, né? É quase que o único O acesso principal Quase único Entre Cuiabá e Guajá Grande É essa avenida aqui Falar nisso Olha onde que eu trabalhei Aqui, ó Aqui, ó Trabalhei bem aqui, ó Olha aí Vocês viram lá De Bajá Grande Agora estão vendo aqui, ó Isso aqui, ó Trabalhei aqui, ó Não era aqui Era mais pra trás um pouco Mas Foi ali Beleza, guerreiros? Esse outro viaduto Também foi feito pra Copa Mas esse viaduto aqui, ó Na Ponte Nova No trevo do Cristo Rei Esse viaduto aqui também Desde quando eu cheguei aqui Quando eu morei Vim por aqui Já falava assim De fazer ele Fizeram Da Copa Algumas coisas fizeram Outras coisas não fizeram Enfim Então, naquela PMZ ali, ó Ali é a Pemasa Tá vendo? A Pemasa, peças de pneus Aqui do lado esquerdo Então, aqui Ali em cima daquela Daquela colina ali É que tinha aqueles treinamentos Que eu falei pra vocês Que essa Pemasa aí Eu respeito bastante Fazia bastante treinamento Com a gente Beleza, guerreiros? Então, vocês vão vendo aqui, ó O acesso à cidade Aqui nós estamos Na entrada do Cristo Rei No sentido lá Daqueles caminhões Vai pra Avenida Dom Orlando Chaves Pro Cristo Rei Parque do Lago Gardim Maringá E aqui nós vamos Subir no viaduto, ó Aí aqui eu pego Pra saída pra Cuiabá agora E aí daqui pra Cuiabá A gente vai Pegar pra Rosário Então é isso, gente Vamos sair de Cuiabá agora Viagens Mas o Agora a volta Digamos, estamos filmando A volta Beleza? Dá like no vídeo aí Vídeo de viagem Você tem que dar like, né? Quem gosta de vídeo de viagem Escreve Viajante aí Escreve viajante nos comentários aí Ah, não vou encerrar agora Aqui é a famosa Ponte Nova Mas nova só pelo apelido Porque essa ponte deve ter 50 anos Aqui é a Ponte Nova Lá de lá é a Cuiabá Olha lá Ponte Velha Não sei se vocês vão conseguir ver daqui, ó Pra lá tá a Ponte Velha E lá que eu falo pra vocês Que O VLT chega até lá Para e não sei mais pra onde ir Agora sim Agora já estamos em Cuiabá E vamos seguir pra viagem Retornando a Sinop, guerreiros Fé em Deus Muito bem, guerreiros Como eu comentei com os vossos senhores Diz aqui nesse posto 6,99 Eu vou abastecer agora Aqui na saída de Cuiabá Ó Dica do Netão Ele sempre manda lavar o para-brisa, certo? Água e óleo Claro que eu já olhei lá em casa antes de sair Mas para-brisa Você manda olhar E aí o que acontece? Como Deixa eu ligar o flash Como eu andei muito Com essa camionete Andei muito Além da conta Os ponteiros Ele Tá bem na beirinha ali Tá quase na reserva Não vai chegar naquele posto Porque aquele posto tá A uns 150 quilômetros daqui Entendeu? Aquele posto tá uns 150 quilômetros daqui Portanto Eu vou abastecer aqui Talvez abasteça lá de novo Abasteça lá de novo Pra Aí eu vou direto pra Cuiabá Vou pensar se eu vou abastecer lá Ou vou no Ou chego no meio do caminho Não sei Vamos ver aqui ó 40 litros 42 Abastecendo O disco comum tem aqui Passei no posto ali Não tinha disco comum Só esse 10 Mas esse aqui já tinha Posto Bandeira Shell 47 litros Parou Tá bom 47.95 48 litros E a camionete Tá marcando 732 732 Certo? Faz aí É cartão Então faz aí 732 Menos a abastecida de lá Que foi 336 Não é isso? Vai sobrar 336 Não 366 É E você pega 366 aí Que sobrou Tira Os 372 Os 336 O resultado Vai dar 300 E alguma coisa Você coloca 10% E divide Por 47 Vê a média Que deu na garbosa Beleza? Que eu vou zerar agora Vou zerar ali agora Pra não seguir a viagem Show? Vambora que o cara Tá brabo aqui ó O Cojac É gente boa Até meio brabo Você vai aparecer no YouTube Muito bem guerreiros Parei aqui Pra gente fazer uma foto No alto dessa colina A ver se vai ficar legal A ver se vai ficar legal Tá vendo? Tem essa colina aqui E lá tem uma curva Tá vendo? Eu falei Vou fazer uma foto Pra capa do vídeo aqui Certo? E aí eu lembrei Que até agora Eu não falei pra vocês Qual que Eu não mostrei melhor Já falei Mas não mostrei Qual que era o tênis Novo do Netão de viagem Olha aí New Balance 574 Olha ele aí O pessoal do New Balance Vocês poderiam patrocinar O canal hein Hã? Olha aí guerreiros Guerreiro Outro tênis bom hein Outro tênis bom cara Confortável Style E ele é style né? Fala a verdade Quando nós era criança Só os bacana Tinha esses tênis É isso? Falei Eu vou parar ali agora E vou mostrar o tênis Olha aí Gostaram? Aquele branco e preto Despedição Garbosa O Gabriel já pegou ele já Beleza guerreiros Então é isso aí Vambora Vambora Que hoje tem que andar 10 horas 7 e 10 horas E 7 minutos Não chega nem Rosário Oeste Ainda na primeira cidade Falou Vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ieves Jenkins. Bem Guerreiros. Aí Garbosa Limpeza de Pele Feita Vamos Abastecer né A viagem Começa com tanque cheio e finaliza com tanque cheio esse vídeo de viagem ficou logo gostaram desse vídeo É bom esse vídeo aí tá ligar o presta que só o momento aí gostaram desse vídeo aí Ah ó cã né E o começo lá Mexendo na leiteira da rádio patroa e que que Cês acharam Ó refresna Olha aí, ele aí mesmo. Apresentador, Nick. Vem a bateria com o Dedé aqui. Olha aí os caminhões. O que ele tá vendo aí? O Nick tá vendo isso aí. Você que tá vendo aí, ó. As árvores ali, ó. Dinossauro, cantona, creche. Então é isso aí. Estamos aqui, vamos lá ver a bateria da garbosa. Olha ali. Vamos encerrar. Com, exatamente, salopo pode parar. A primeira lapada sempre pode parar, olha aí. Olha ali, guerreiros, ó. 24, bom, 7,30 abastecendo nessa bomba mesmo aqui. Nossa, ele vai abastecer nessa bomba. Aí, beleza. Show de bola. Nota aí, guerreiros, mais 27,10 litros. Aqui é quem manda prender, ele manda soltar aqui, ó. Aqui é o camisa 10, ó. Vai pra internet, hein, Dino. Alto posto, Dino. Que manja, hein. Que é potente, hein, posto de novo. É potência e qualidade. Potência e qualidade. Vamos jogar certo. Falei, ó. Então, guerreiros. Faz as contas vocês agora aí. Aquela abastecida lá no posto, lá no meio, lá. 495,7. Fechou. Certo? 495,7. Fechou lá em cima. 318,048. Beleza? Anota aí e fala pra nós, guerreiros. Quanto que deu aí? As médias aí? A média. Muito top. Muito top. Muito top. Muito top. Muito top. Muito top. Que é lá, é, segundo, horas, como que é? Nota 10. Nota 10. Então vamos encerrar o vídeo. Mas como aí, Dede? Como assim? Lapada? Lapada é quando faz aquele lap. Lá no abastecimento. É uma lapada. E você para abastecir pra não encher muito. Entendeu? É claro. Aqueles que eu fiquei viajando? É, só vim lá na casa da sua mãe, né? É. Então é isso, guerreiros. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua, Sônia Anete. Eu tenho vídeo, é. Dormir que é vídeo. Sério? Sério, esse aqui é um vídeo de domingo. É. Guerreiro, faz um vídeo de domingo, hein? E longo esse, hein? Vai dar mais de hora de vídeo, eu acho, hein? Gostou aí? Não mexa na leiteira da rádio patroa. Nem do tapoia dela, que ela fica brava. Tá vendo o like aí? Não tô dando like, migui. Depois de um abraço, dá like. Olha o abraço. Vou apertar aqui no vídeo. É, olha pra mim. Então é isso aí. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua, Sônia Anete. Até o próximo vídeo. Até a próxima viagem, se Deus quiser. E aqui, e aqui. Sai na orinha do migui. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.